Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Wacky, mais prazer ter vocês comigo E galera, infelizmente eu perdi uns 40 minutos de jogatina aqui, tá? Ah, mas tudo bem, tudo bem Vamos tentar refazer as coisas aqui, eu só estou com esses caras aqui, oitavo, sétimo, ok? Isso aqui são todos naves capitais, certo? Sim, acho que são Isso aqui tá correto? Target System? Não, não está Vamos mudar Vamos pra Nearby, por favor, perfeito Você também, por favor, Nearby, ok? E o oitavo também, Nearby, ok? Ah, eu preciso de algumas naves, eu preciso de muitas coisas aqui Deixa eu até ver se tem alguma coisa que a gente está terminando aqui antes da gente fazer nossas próximas naves Não, isso aqui tá tudo tranquilo É, até a seleção de... Oh, não! Ah, galera, que tristeza Eu realmente perdi muita coisa aqui Uau, perdi muita coisa Muita coisa Tudo bem, deixa eu fazer essas coisas aqui Advanced Acho que tinha algumas coisas aqui As colonizações novas Eventualmente eu vou querer também evoluir isso aqui Isso aqui é o esquema de exploração Que eu não preciso tanto assim mais Ah, a não ser que eu vá colocar alguma coisa nos Austin Train, Open Network, ok Assim, tanto faz aqui na real Tá ótimo, perfeito Deixa isso aí aí, então E vamos... Deixa eu pegar essas naves Aliás, antes Deixa eu olhar Cara, eu tinha feito muita coisa Eu tinha feito muita coisa Eu tinha colonizado mais uns 3 ou 4 planetas Nós tínhamos achado mais recursos de super lute Enfim Ah, que pena, que pena, que pena Deixa eu olhar uma coisa aqui É, ok Eu quero pegar mais que a Adian Desculpe, por favor Recruta mais um monte aí 9, 10 Perfeito Mais 10 Mais... Ah, perfeito 14 Legal Deixa isso aí sendo recrutado Eu recrutei mais... O que eu fiz? Ah, selecionou a colônia Não, não era isso Aqui eu tô recrutando algumas tropas de chão, tá galera? Que nós vamos precisar pra invadir os locais Que é bem importante Tem mais algumas coisas ali sendo recrutadas Então eu tenho que esperar isso Uma das coisas que eu queria dar uma olhada Até onde eu me lembre Uma das coisas que eu acabei percebendo Foi que... Deixa eu ver aqui Ah, o Space Porto tá sendo feito, né? Perfeito Ah, foi que algumas... Eu acho que, se não me engano, o Vlad Ele tava sem Space Porto Não, agora ele tá sendo feito Perfeito Então pelo menos até aqui a gente pegou, né? Ah, Bruno Carvalho eu acho que já tinha E você também tem Space Porto, né? Perfeito, ok Ah, o que que acontece, galera? Mais ou menos Eu me lembro onde estavam Com os recursos super luxo Então assim que a nave de colonização terminar Eu vou utilizar ela Ou a nave de exploração, perdão Terminar Eu vou explorar ela Isso aqui é o que? A qualidade tá bem baixa, né? 61 Mas daria pra morar aqui É um lugar que tá aqui dentro Eu tenho uma mina Ah, talvez a gente colonize aqui Mas eu tinha colonizado esse planeta Eu tinha colonizado esse planeta Ah, eu tinha colonizado esse planeta Esse aqui, deixa eu ver Não, esse planeta eu não tinha Deixa eu ver se tinha algum outro Esse aqui, talvez Deixa eu ver onde ele tá Acho que esse também eu tinha colonizado Tinha colonizado Tinha colonizado Ah, e esse aqui Também tinha colonizado Tá? Também tinha colonizado Esse aqui é um dos planetas Chaves aqui Pra minha invasão com esse cara Cuando Tem especial ruins aqui O que que isso faz? 29% de desenvolvimento pra uma colônia Só que a qualidade aqui é horrível, né? A qualidade aqui é 4% Nem compensa colonizar aí, não Tá zoando Ah, esse lugar aqui Né Qualidade e tal Aqui pode ser interessante Qualidade 62 Qualidade é baixa ainda Deixa eu ver onde ele tá Ah São todos os planetas ali Que dá pra gente pensar em colonizar Deixa eu ver Isso que vai ser importante Eu não me lembro Vamos até olhar aqui Naves militares Tô comprando mais naves militares? Aparentemente não Parei nos dois cruzadores aqui Que tão no quinto fleet Tem um oitavo fleet Tem coisas aqui que eu quero fazer ainda Galera Ah E além disso eu quero também As colonial 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 ships Vamos ver É Com certeza não Oh god Vamos lá galera Ah Vamos construir um yards primeiro Aqui no No primeiro Eu quero Neste lugar Eu vou pegar mais alguns destroyers Destroyers não Perdão Mais algumas naves capitais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Perfeito Naves capitais Feitas Eu quero algumas fragatas Também por favor Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Perfeito Ok Porque galera Eu vou precisar de algumas naves patrulhando Vocês vão entender depois na hora que a guerra começar Mas naves patrulhando é meio que muito necessário Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ops Perdão Só até aqui né Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Perfeito Nova Frota Perfeito Naves capitais Ali né Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Perfeito São naves As naves capitais São naves que eu vou utilizar Para atacar mesmo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Perfeito Nova Frota Aqui E aqui a mesma coisa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Nova Frota Aqui A gente está construindo bem rápido Por causa dos bônus E das wonders Que nós criamos Para construção Então aquilo ali não vai ser tão demorado assim Agora uma outra coisa que eu preciso também Deixa eu até clicar Acho que aqui dá Se abrisse a tela direitinho dá É pronto Porque abriu Eu quero vir aqui Nas minhas Não Aqui não vai dar Vamos clicar aqui então Por aqui dá Vamos ver O Acardia Eu quero ir na Construction Yard E aqui eu quero comprar Algumas Colonies Um Dois Três Quatro Cinco Acho que cinco Mesmo Está ok Pronto Deixa o tempo passar Deixa as naves Terminarem de fazer o que elas estão fazendo Essas naves de construção aqui estão Fazendo alguma coisa Aqui nós terminamos Aqui em Lucas nós terminamos Os spaceports É bom A nave de construção aqui Terminou Agora galera Vou lembrar Não vou ter Não tenho a mínima ideia Dos locais Os mesmos locais Que nós tínhamos Pegos coisas Mas se não me engano Vamos até abrir aqui agora Um dos itens Que ficaram faltando Para a gente Foi isso aqui Não Não é caro Os mitos aqui Necro stone Estava sendo um problema Não sei se a gente Se eu já Organizei isso Mas isso aqui Estava sendo um problema Em particular Aqui do lado Eu tenho Isso aqui é um bom lugar Aparentemente Deixa eu ver Esse lugar aqui Seleciona Não Não quero Selecionar Seleciona e vai Esse cara está onde Deixa eu ver Não tão terrível Não tão terrível Mas eu preciso de mais Necro stone Necro stone Sei lá Como que você fala Isso Necro stone É necro mesmo Vamos vir para cá Vamos clicar aqui Vamos diminuir Na distância Esse cara aqui O lugar mais próximo Mesmo Aqui tem 74% Eu acho que eu vou Construir uma mina Nesse lugar Esse lugar aqui Está quase dentro Da minha borda Se eu não me engano É exatamente Eu quero uma mina Aqui A gente já tem minas Aqui Está vendo Eu quero uma mina Aqui por favor Você por favor Venha para cá E construa Uma mine Or station Normal aqui Isso aqui é um recurso Estratégico Certo Vamos clicar aqui Vem galera Recurso estratégico Está vendo Então por isso Que eu não tenho Problemas em fazer isso Let's go Então vai Salvo engano Galera Tinha um desses planetas Aqui Um desses planetas Quero pegar o planeta Será que era aqui Aqui tem Caslan Hidrogênio Acho que é exatamente Esse planeta Esse sistema Perdão Ah Ah Eu já estou pegando Caslan E coisa Perfeito Isso aqui vai ser Nosso ponto de ataque Tá galera Ah Colonial ship Terminou a missão dela Ok Não Você Eu terminei De fazer você Ok Ah Salvo engano Vamos lá Vamos começar A nossa colonização Nosso processo De colonização De novo Galera Deixa eu achar O sistema Aqui rapidinho Cadê ele Não vou achar Era aqui Perto Era aqui Ok Esse sistema Aqui Esse sistema Aqui Ele tem Alguns planetas Que dá pra colonizar Salvo engano Um é você Não Ah Um era Que eu estava Minerando Certo Exato Esse aqui Por exemplo Dá pra eu colonizar Cara Vamos por aqui Vamos por aqui Que é melhor Vamos lá Tifira 3 Eu quero colonizar Esse e esse São dois lugares Que eu quero colonizar Esse que tem Bônus cenário Maravilhoso Por favor Deixa eu pensar Um jeito fácil De pegar essas naves Acho que não tem Vamos aqui Vamos aqui Para coloniz Vamos pegar Selecionar Essa Por favor Venha Venha pra cá Colonize Isso aqui Perfeito Vamos Tá Isso aqui é esse Agora você também Vamos lá Selecionar Coloniz 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 Thank you Seleciona essa Perfeito Vem pra cá Vamos colonizar Ok Daí tem esse Esse sistema Tá onde? Só pra eu ter Só pra eu ter Certeza Sim Eu quero colonizar Esse lugar aqui É importantíssimo Aqui galera Exatamente nesse lugar Aqui É o lugar Cara Isso aqui é um spoiler Gigantesco Eu já explorei Isso aqui Eu sei o que tem aqui Isso aqui é o lugar Onde eu vou achar A Corabian Spies Salvo engano Tá Exatamente nesse lugar Aqui Então Vamos colonizar ele De uma vez por todas Eu quero Por favor Selecionar uma Space Uma Colonial Seleciona aí Por favor Seleciona ela Vem pra cá E Coloniza Tá São lugares Importantíssimos Pra gente colonizar Aí tem esse lugar Aqui com 62% É um lugar Extremamente hostil Tá Aqui nesse canto Ok Nativos pra Zandar Pra Zandar Eu tenho Zandars? Pau Eu acho que eu não vou conseguir Os mesmos que eu tenha Buscara Cadians Buscara Cadians Securans Zandar Aqui Esse lugar Só que eu acho que esse lugar Ainda não faz Colonial Faz Wow Faz Então beleza Então compra Uma Colonial Aqui E vamos fazer Vamos colonizar Com Zandars Perfeito Aqui Aqui é nativo Pra Securans Só que Só que Nessa borda Nessa borda Um lugar Bem decente Se colonizar Isso aqui também É nativo Para Securans Mas esse lugar Aqui eu vou colonizar Com outra coisa Tô mandando Uma Alguém vir Construir alguma coisa Poderia até tirar Depois Eu quero Na verdade Por favor Colonial Chips Acho que eu usei Todas Na galera Acho que todas Estão em missão Já É Eu tenho que esperar As outras saindo Ok Ok Deixa as coisas Acontecer Peraí Legal Ok O que que foi O que aconteceu Peraí Construction O que aconteceu Invitar Chip Gustavo Leonardo MK01 Eu sinceramente Não sei O que aconteceu Os caras estão Vindo embora Então Quem é você É um destroyer Ok Quem aqui É um Explorador Beleza Ok Só vai Ah Importantíssimo 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 Não posso esquecer Isso aqui De jeito Não Deixa eu pegar Aqui Não localização Mas isso aqui Eu quero Esses agentes De inteligência Você tá prevenindo Alguma coisa Para aí Eu quero que vocês Venham aqui Nos azires Que são os caras Que nós vamos atacar Eu quero que você Roube O territorial Map Deles Em 3 meses Eu acho que é o suficiente Só vai E esse cara Aqui de inteligência É a mesma coisa Vai nos azires Territorial Map Mas isso aí vai demorar Um pouco mais Demorar um pouco mais Só vai Pronto Ok Eu realmente preciso Dos mapas Desses caras Esse cara Tá me dando dinheiro Obrigado É nóis Thank you Very much Você tá oferecendo o que? Ahm Mapas que eu ainda não explorei Cara Tá bom Tanto faz Vamos continuar amigo Provavelmente não vou usar Eu vou continuar Procurando essas coisas Mas tudo bem Vamos aqui para as naves militares De novo galera Porque um monte de naves surgiu Ah não Tá ok Tá todo mundo na frota Eu já tinha feito isso Legal Então as naves estão fazendo Essa nave aqui Completou sua missão Tá vendo galera Essa nave aqui Que tá lá do outro lado Do universo Cara Tá muito longe Tem outra nave Próxima Eu tenho alguma nave De exploração Por aqui Que isso Isso aqui é uma nave De exploração Aqui aparentemente Não É Eu não estou vendo Nave de exploração Galera Nessa região Acho que todas Estão aqui para cima Yep Eu sinceramente Acho isso Aqui tem uma Ah Aqui tem outra Essa aqui é a que terminou Certo É Isso aqui é a que terminou Então beleza O que eu quero que ela faça Eu quero que ela venha aqui Ah Salvo Engano Nós estamos colonizando Cadê Cadê o lugar Que nós estamos colonizando É por aqui Argos Alguma coisa assim Deixa eu achar Vamos subir aqui de volta Te fira Te fira Aqui Esse lugar aqui Nave de exploração Por favor Deixa eu selecionar ela por aqui Que daí eu não A tela não muda De lugar Cadê Sem missão Por favor venha para cá E explore Este sistema Só ver Pronto Assim a gente vai saber Tudo que tem aqui ao redor Eu até sei Mas enfim A gente precisa Ah Cara O que vocês estão fazendo Os navios capitais Estão precisando Refill What Vocês por favor Vão dar Refill Retrofit Eu não fiz nada Para essas naves capitais Eu acho Acho que não tem Retrofit Para fazer Eu sinceramente Acho que não tem Retrofit Para fazer Por favor venha para cá Não quero um Research facility Eu quero que me move Para o planeta Perfeito Ok Tá Esse é o sexto O sétimo aqui É o que está sem combustível Acho que não Estão bem O oitavo Está sem combustível Não Estão bem Ué Nono Ué Quem está sem combustível Então Quem que ele reclamou Quem que ele reclamou Essa Capital ship É de qual Frota Será que eu tenho Que clicar aqui Você está em qual Frota Décima frota Tá Décima frota Está lá em cima Por algum Ah Você já está dando Onde você está indo Você está com System Target Esse é o problema Ok Isso explica Não Volta para cá Volta Para cá Eu quero Que vocês Movem para o planeta Cara O que que esses caras Estão fazendo Por favor Fique Atracado aqui Por favor Thank you very much Ok Agora Faça um refill Aqui também Refill Refill point Os caras saíram daqui Eles realmente não querem Fazer refill aqui Eles vieram para cá Tá bom Faz refill aí Talvez não tenha combustível Lá do outro lado Talvez Não sei Ah Algumas colônias começaram A gente já vai cuidar disso Deixa eu só ver Essas naves aqui Fazendo isso Investiga as ruínas Beleza Oh crap Eu não queria vir para cá Wow Pera Vodcol e Tidereus Não é um lugar tão ruim assim não Lugar aqui em Milos Perfeito Tá longe pra caramba Salvo engano galera Por aqui Acho que aqui Não Ah 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 As 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 Zintarian's Fruits Ou Algum outro Algum outro recurso de super luxo Tá mais ou menos nessa região também Não me lembro exatamente em qual região Mas eu sei que tá mais ou menos nessa região Tá Essa é uma coisa que provavelmente nós vamos achar daqui a pouco Tá Ah Vamos vir pra cá. O que que tá rolando? O governador foi realocado e tal, não sei o que. Beleza. Deixa eu abrir aqui e vamos... Go to colony. Esses lugares eu preciso construir alguma coisa aqui, né? Build Farland, ok? Ou seja, já tá feito. Esse cara aqui. Go to colony. Build... Não. Pronto, agora sim. Build Large Space Port Homeland. Não, Farland. Pronto, ok. Deixa esses negócios aí construindo, pra não precisar. E vamos esperar nosso próximo negócio. Gatecourt Star. Investiga aí. Não achou nada. Legal. Legal. Mais um planeta colonizável, 84%, né? Deixa eu ver onde ele tá. Bom, aquilo ali é o que nós estamos... Nós vamos, de fato... Ah, aqui, galera. Aqui, ó. Laurel's Fruit, que tem. Vamos investigar. Investigou aí e tal. Perfeito. Achou qualquer coisa. Deixa eu vir pra cá. Olha só, galera. Aqui, ó. Tem Laurel's Fruit. Tá vendo? Eu acabei de colonizar esse lugar. E aqui, como é um lugar extremamente importante, eu vou construir um Space Port a la Homeland. A la minha capital, tá? Isso aqui vai demorar pra caramba. Mas a gente realmente precisa fazer isso. Salvo engano, isso aqui são fragatas, não são? Não, são Capital Chips. Cadê minhas fragatinhas? Ah, tá aqui. Isso aqui são Capital Chips, certo? Capital Chips. Então, décimo primeiro já é fragatas. Sete chips. Deveria aparecer aqui, né? Deveria aparecer. Poderia renomear essas coisas, talvez. Por que que eu cliquei? Oh, não. Vamos lá. Go to colony. Décimo primeiro, por favor, venha para esse planeta. Tá? Move pra cá. Fica quietinho. E você vai defender o sistema mesmo. Acho que isso tá ok. A décima primeira e a décima segunda vão ficar aqui nessa região. Move pra cá e defende o sistema, certo? Deixa eu ver se esses caras estão corretos. When Attacked, Nearby Units. Perfeito. Nearby. Deixa eu ver o que mais aqui. Sexto. Nearby, perfeito. Sétimo. Nearby. Oitavo. Nearby. Nono. Opa, isso aqui tá errado. Pronto. Nearby. Ok. Isso aqui é um planeta extremamente importante de ser protegido, galera. Extremamente importante de ser defendido. Eu adoraria, ainda não pesquisei esses lugares, tá vendo? Ainda não sei o que que tem nesses sistemas aqui, ó. Quer dizer, aqui na verdade não tem nenhum sistema, né? Não tem nada. Não. Eu só não olhei mesmo. Eu preciso de um ponto de reabastecimento aqui que a gente não tem. O que que tá rolando? O que que tá rolando? Sinceramente, não sei. Um monte de mensagens ali. Ah, falando nisso, coisa que eu acabei esquecendo. Nós precisamos sempre acelerar isso aqui, tá? Isso aqui é extremamente importante acelerar da ENERG, porque tem muita coisa sendo feita ali. Às vezes, isso aqui também eu quero acelerar, se possível. Thank you very much. E aqui nós estamos fazendo em enhancement point defense. Pode acelerar aí também. E amelhora nossas naves. O que que você quer? Você quer me vender uma tecnologia, que é um inibidor de Hyperjump. Isso aqui, na verdade, me interessa bastante, tá? Porque isso aqui é uma tecnologia que vai ajudar demais nossas naves. Vai ajudar demais nossas naves, tá? Deixa eu até vir aqui. Vamos aqui nas private state ships. Eu quero na capital ship, principalmente. Eu quero fazer upgrade. Faz um upgrade dela. Pronto. Ele é um MK2. E aqui eu quero adicionar esse negócio que ele me vendeu. Assalto podre. O que que é isso? Ah. Isso aqui é novo, né? Tá bom. Coloca um aí, se possível. Oh, não! Eu ultrapasso o máximo. Não dá pra fazer. Oh, Deus. Não. Fleet Target System. Combat Target System. Essas coisas tudo eu já tenho. Eu já sabia. Eu quero achar aqui, galera. A tecnologia que o cara me deu. Que eu confesso que eu não estou vendo. Quantos resources? Tá, Salos. Titan Beam. Braille Gun. Concurso de Missiles. Será que é isso aqui? Epsilon Torpedo. Hum. A distância é bem menor, né? São torpedos. Point Defense. Gravitation Beam. Braille Gun. Ah. Ah, realmente eu não sei, galera. Será que é Gravitation? Não. Não é. O que que você passa? Ele passa o Shield e Armor. Hum. Interessante. Parte do dano ultrapassa Shield e Armor. É. Eu sinceramente não sei. Cadê o módulo não, galera? Da tecnologia que esse cara me vendeu. Mas whatever, tá? Então eu não preciso fazer o MK2 dessa nave. Certo? Capital Chip. Não fiz o MK2. Isso tá ok. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu preciso que as minhas naves cheguem aqui pra defender esse planeta, tá? Eu preciso explorar esse planeta. E eu preciso também que alguns outros Space Ports fiquem prontos pra gente declarar nossa guerra. Tá bem próximo, mas enfim. Tem que esperar um pouquinho, tá bom? Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.